O nosso coletivo das energias renováveis, vamos ver o que o solo e o vento nos podem dar de forma gratuita, desde que tenhamos, obviamente, instalações adequadas. E assim estes atos referem-se à região da Grande Lisboa e são válidos durante a última semana. A instalação padrão de um painel solar fotovoltaico deu para cobrir 98% das necessidades de eletricidade no interior da habitação de uma família típica. A instalação padrão de um painel solar térmico deu para cobrir 61% das necessidades de o aquecimento de água também no interior da habitação e ainda o vento em todas as fases eólicas de Portugal continental deu para gerar eletricidade que permitiu abastecer 5 milhões e 300 mil habitações. E vento em promenor a produção de eletricidade a partir do painel fotovoltaico correspondeu a 69,9 kWh, o que serviu para cobrir praticamente todas as necessidades de eletricidade no interior da habitação da família típica.